Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês esse bolo que eu decorei que foi no tema jardim, tá? Eu comecei fazendo o meu chantilly, esse não é chantilinho e eu vou mostrar pra vocês que eu trabalhei nesse bolo inteiro só com chantilly mesmo, tá? E aí eu coloquei algumas gotinhas de marrom e algumas gotinhas de amarelo damasco. Esse era amarelo damago, que ele equivale a amarelo damasco, tá bom? Olha que cor creme maravilhosa que a gente conseguiu. Pra passar no meu bolo, na parte lateral do meu bolo, eu começo colocando ele mais fluido, tá? Você pode colocar leite gelado ou o próprio chantilly, leite condensado, alguma coisa assim. Nesse caso aí eu coloquei leite gelado mesmo, tá? Pra obter ele, pra ele ficar mais suave, mais leve. Vamos falar sobre estrutura. Esse é um bolo de 10 de altura, 30 de diâmetros por 10 de altura. E quando eu passei o meu chantilly, obviamente, né, eu fiz mais uma camada, então ele ficou um pouquinho acima de 10 de altura. Um bolo de andar, gente, eu já montei estrutura com 9 de altura, parte de baixo, com 9 de altura, com 10 de altura, com 9,5 de altura. E a que eu mais gosto do acabamento é a que vai 9,5 de altura, tá? Então esse aí foi mais um teste. E eu gostei, ficou legal, mas eu não senti tanta firmeza assim no meu banquinho, porque parece que ele não chegou ao fundo, assim, do bolo, sabe? Aí eu acabei de passar a glucosa, tá? Que é pra fixar o meu bolo de cima. Eu uso uma plaquinha de isopor, que eu faço um furinho nela no meio, e coloquei o meu bolo aí de 15 centímetros por 10 de altura, tá? Peguei os meus palitinhos de churrasco, encapei ele com plástico filme, e coloquei no buraquinho, no próprio buraquinho que vem no banquinho, tá? Esse banquinho vai pro cliente, e o cliente depois me devolve junto com a minha bandeja de vidro. Aí eu coloquei já a minha parte de cima, né? O meu bolo de 15, e a parte de baixo, o meu bolo de 30 centímetros, tá? Sobre a estrutura, gente, enquanto eu vou passando o chantilly aí na parte de cima, eu vou explicar sobre a estrutura. Quando você coloca ele com 9 de altura, mesmo depois que você coloca o chantilly, ele fica com o espaço, que foi aquele bolo que eu fiz da turma da Mônica. Eu mostrei pra vocês que fica legal, mas fica aquele espaço, então seria interessante pra alguns tipos de trabalho. No bolo, eu fiz um outro bolo, que eu fiz com 9,5 de altura, ele ainda não está aqui no canal, mas se inscreve no canal pra você ver esse bolo, que ficou maravilhoso, que é um bolo de formatura de engenharia civil, e eu fiz ele com 9,5 de altura, então ficou um bolo bem bacana, o acabamento bem certinho. E esse aí, eu fiz o bolo com 10 de altura, e ainda tinha aí um pouquinho do chantilly que ficou com 10,5. O meu banquinho tem 10 de altura. Eu não gostei que o bolo ficou tão rente a altura do meu banquinho, eu preferi com a altura de 9,5, tá? Mas, como vocês viram aí, dá super certo. O bolo foi transportado pra outro lugar, pra outro bairro, e deu tudo certo com esse bolo, tá bom? Então, eu continuei aí passando o meu chantilly. Gente, eu tenho que dar um jeito nessa janela minha com esse sol, né? Já expliquei pra vocês que é muito perigoso o sol no chantilly, sol, lugar quente no chantilly, que ele pode ficar mais furoso, uma série de problemas, né? Eu vou dar um jeitinho nessa janela, eu juro. Então, eu fui aí passando o meu chantilly por todo o meu bolo. Esse bolo é de massa de chocolate, com recheio de beijinho, tá? Ficou como se fosse um bolo prestígio. O pessoal gostou bastante. Aqui na descrição vai estar a receita dessa massa maravilhosa, que ela fica super macia e gostosa, tá bom? Então, aí eu peguei o meu chantilly de chocolate, eu tinha um restinho de chantilly de chocolate, bati ele, e coloquei um pouquinho mais de corante de marrom chocolate, tá? O mesmo marrom que eu usei pra fazer essa base do meu bolo. Esse bolo era um bolo um pouco mais desconstruído, e eu tenho uma certa dificuldade com bolo que não pode ficar muito lisinho, alguma coisa assim, porque eu vou lisando, eu vou lisando, eu gosto dele bem lisinho, mas esse bolo podia ter essas imperfeições aí, tanto por isso que a cliente não pediu ele de chantilly, tá? E agora eu fui passando, depois que eu fiz aí a caminha, eu vim com mais uma vez com o bico, esse bico é o perlé, não tem número, tá? Ele é um pouco maior do que o número 2, então talvez seja o, não sei, ele é um pouco maior que o número 2, tá? Só pra você fazer essa caminha, se caso você não tiver, faz só um buraquinho mesmo, um saco de confeitar, que vai dar certo também, tá bom? Depois que eu fiz todos esses galinhos, eu lembrei que na parte, na inspiração, tinha uns risquinhos verdes na base do bolo, e assim eu fui fazer, gente, eu peguei a minha espátula, fiz um chantilly bem mole, é um chantilly bem fluido, bem molinho mesmo, mais mole do que pra você passar na lateral do seu bolo, tá? E fui passando aí por toda a lateral do meu bolo, se você não tiver essa espátula, não tem problema, faça com uma faquinha, que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Eu tinha esquecido dessa parte, e eu devia ter feito esses risquinhos na parte de cima, no bolo de 15 cm, antes de fazer os galinhos, mas deu certo, porém eu tive que ter um pouco mais de cuidado pra não estragar os meus galinhos, ou levar o marrom pra cima, né? Levar o marrom sujando a lateral do meu bolo, tá bom? Então eu passei aí por todo o meu bolo. Gente, eu queria convidar vocês pra ir lá no grupo do Facebook, lá a gente divide as informações, tem pessoal montando lá grupo de WhatsApp, eu até participo de algum, a gente tira dúvidas, e é bem bacana, corre lá pro grupo do Facebook, tem o meu Instagram, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Eu fui passando aí por todo o meu bolo, aí esse verde que eu usei, eu peguei um restinho desse begezinho, que eu já usei na parte de baixo do bolo, e coloquei o verde da Mago, tá? Só algumas gotinhas pra deixar ele bem clarinho assim, bem bonitinho. Eu adorei esse acabamento, acho que deu um toque super legal no bolo. Eu achei que a parte de baixo os galinhos podiam ser maiores, porque é um bolo muito alto, né gente? É um bolo que teve aí 11 de altura a parte de baixo, no final do confeito. Então, os galinhos podiam ser um pouco maior. Vamos lá pras temidas rosas, flores, eu amo. Peguei o meu bico, esse bico é um bico coreano, tá? Mas você encontra ele no Mercado Livre, é um kit de bico aí, tem 5 bicos, diferente pra flores, e ele custa cerca de 30 reais, tá? Mas você consegue também fazer com o 104, com o 127, tá? Cada um se adapta a um tipo de bico. Então, vamos lá, eu fiz o cocoruto, fiz a base, fiz um cocoruto, e depois eu vim fazendo as minhas pétalas. Eu tenho um vídeo aqui no canal só mostrando sobre flores, só mostrando sobre rosas, tá? E aí, nesse caso, eu fiz bastante rosas, e eu fiz elas de tamanho diferente. É bem interessante quando a gente faz elas de tamanho diferente, que a gente consegue deixar como um botão, um pouco maior e tudo mais. Então, fica bem interessante, tá? Quando você... Eu sinto que quando eu não faço com chantininho, elas ficam com as bordinhas mais porosas, ela fica mais porosa. Então, eu gosto de fazer flores com chantininho, tá? Gente, nesse caso aí, não era chantininho. Pra fazer esse rosa, eu usei o resto do bolo, né? Bati mais, deixei ele mais consistente, e coloquei umas gotinhas, poucas gotinhas, duas, três gotinhas de vermelho, tá? Ficou esse rosa suave, lindo, esse rosa meio fechadinho, sabe? Um rosa chá. Ficou bem bonito, tá? E aí, eu fui fazendo toda... Eu gostei bastante de fazer esse bolo, gente, porque eu pude fazer todas as flores rosas, depois todas as flores lilás, eu não precisei reservar as flores, sabe? Eu pude fazer elas todas de uma vez, e já ir colocando ela no meu bolo. Quando você quer a florzinha com a basezinha mais limpinha, né? Com a base que ela não fique tão cheia de rebarba, é só você ir passando a tesourinha, igual eu tô fazendo aí. Aí, ó, você vai passando e afinando aí essa base da sua flor. Então, ela fica bem certinha, bem bacaninha. Alguns eu coloco um pouquinho de chantilly rosa pra apoiar minhas rosas, e outros não, porque depende qual posição que eu quero a minha flor. Porque aí já está com chantilly, né? Esse chantilly marrom já vai fixar ela. Olha, eu fiz a minha base, fiz um cocorutuzinho, e depois eu venho fazendo as minhas rosinhas. Procura aqui no canal, tá, gente? Já fiz um vídeo, vários vídeos, na verdade, explicando como eu faço as minhas florzinhas, tá? Esse bolo aí é mais um bolo pra inspiração de vocês. Mas só de vocês ficarem vendo, assim, a gente fazer flores, eu aprendi, foi assim, foi vendo, sabe? Vendo o pessoal nas lives, vendo o pessoal nos vídeos, fazendo as flores, e eu fui pegando como que eu ia fazer, porque, como eu já expliquei pra vocês, eu não fiz curso. O que eu aprendi, eu aprendi aqui com vocês. Agora, gente, com o restinho aí do meu rosa, eu fiz esse lilás, que eu acrescentei um pouquinho de azul, que vai se transformar num lilás, tá? Então, eu fiz as rosinhas também lilás, que ficaram lindas. Fiz botãozinho, da mesma forma que eu fiz as flores rosas. Cheguei a fazer os botãozinhos, fiz as flores maiores e as intermediárias, tá? Agora, eu peguei o chantilly, fiz um chantilly amarelo, tá? E fiz todas as florzinhas também amarelas, que ia ser de três cores. E fui colocando, gente, aleatoriamente, não tinha uma ordem. Eu queria que ficasse assim bonitinho, que tivesse alguns espaços pra eu poder trabalhar com folhas nesses espaços, e que aparecessem esses galhinhos marrons. Eu não queria que tampasse todo o meu galho marrom, não, tá bom? Então, eu fiz todas as minhas florzinhas, e agora eu peguei o restinho do amarelo e transformei em verde. Fiz todas essas minhas folhas. Esse bico que eu usei aí, então, o bico que eu usei foi o 352, tá? Ele é tipo um biquinho de pato, tá? Eu gosto bastante dele, porque ele deixa, você consegue deixar a basezinha dele mais gordinha, e a folhinha fica com aquele biquinho, fica aspecto de folha mesmo. E você consegue trabalhar tanto folhas grandes, quanto folhas bem pequenininhas e delicadas, tá? Então, eu gosto bastante desse bico, e eu indico ele pra vocês. Ele é um bico que complementa as flores, você pode tampar ali aonde que deu algum estraguinho, ou tá aparecendo a base da flor, e não tá legal, entendeu? Aí, eu tô borrifando o pó na carra, eu já mostrei pra vocês, que vocês podem usar aqueles borrifadorzinhos, né? Que você compra em lojinha de um real, que funciona. Mais uma vez, eu tô usando ele aí nos meus bolos. Então, é o pó na carra da Mago, que eu uso, junto com álcool de cereal, ou mesmo vodka, cachaça, o que você achar que é melhor aí na sua confeitaria. O rifei também, o quê? Brilho! Porque o quê? Eu amo brilho! Eu gosto demais, gente! Esse que eu tô usando é o pó perolado, é... da Mago, mas ele não é perolado, ele é um glitter, tá? Ele é mais um brilhozinho, fruta cor, assim, bem... Ah, ele é lindo! É um bico fruta cor! Fruta cor! Brincadeiras à parte, agora eu peguei um bico perlé, esse é o número 2, e fui fazendo aí algumas bolinhas, tá? Eu escureci esse mesmo... esse mesmo verde que eu usei pra fazer as folhinhas, que eu coloquei as folhinhas em cima, e também na lateral, tá? Esse mesmo verde que eu usei pra fazer essas folhinhas, eu escureci ele um pouquinho, e fui fazer essas bolinhas aí, que é tipo uns galinhos, gente, de gordinha, não sei como que essa florzinha chama, eu chamo ela de gordinha, que é umas florzinhas que vêm nos galinhos de bolinha, tipo o galinho de uva, e ele vem assim descendo normalmente nos vasos de flores, a gente sempre encontra eles, tá? E olha como ficou lindo o nosso bolo, gente! Eu amei trabalhar esse bolo, acho que ele ficou assim, serve pra vários temas aí, o tema jardim era um bolo mais... Ah, é um bolo muito bonito! Aí tá os nossos botões, as nossas rosas, o nosso galinho, eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, e se inscreva aqui no canal, porque o que vai ter de bolo legal por esses dias não tá escrito, hein? Então é isso, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!